A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar, ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amado do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas num papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mais um grande amor Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amado do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas num papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mais um grande amor Da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas num papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mais um grande amor Da minha vida é você Estou casando mais um grande amor Da minha vida é você Estou casando mais um grande amor Da minha vida é você A CIDADE NO BRASIL